E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui a placa-mãe X99 Titanium D4 da Gintui. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é esse nome aí, tá? Vocês podem estar vendo. Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer um teste nela, a gente vai entrar no setup dela pra conhecer uma coisa mais ou menos como é. Quero fazer também um testezinho pra gente ver o VRM dela, qual eu olhar o VRM dela pra saber qual os MOSFETs que foram utilizados e qual o controlador PWM. Essa placa-mãe vem suportando o Quad Channel, eu já separei 4 pênis de memória aqui pra gente ver o funcionamento em Quad Channel. Tem 3 placas de... suporta 3 placas de vídeo PC com os PX16 e faz até Crossfire. Tá? Embora que essa tecnologia acabou em desuso, então vamos focar mais em que já vai ter 3 placas de vídeo, 3 conexões PC com os PX16. X16, uma X4 e uma X1. Beleza? Em relação aí a portas M2, essas duas portas aqui suportam NVMe, tá? Sendo que essa porta de baixo, de acordo com uma loja da venda no Mela, ela suporta M2 SATA também, M2 SATA, tá? Tem suporte. Em relação também a conexão SATA, de que a gente tá falando disso, de acordo com a loja, é o seguinte, tá? A loja própria fabricante, tá? Só corrigindo. Ela suporta aqui SATA 3, 6 GB por segundo, e aqui não ficou uma informação clara, mas parece que é SATA 2, tá? De qualquer forma, temos 4 portas SATA 3, então é mais do que suficiente pra usar HDs, SSDs sem nenhum tipo de problema, tá? E essa aqui poderia ficar com HDs só mesmo, HDs mesmo, né? Porque já que a velocidade é mais lenta, de transferência. 4 canais de memória, né? 4, se bota 4, se bota 4, se bota DR4, né? Só corrigindo, só corrigindo, só corrigindo, né? Falei. Em relação a readers de fan, né? Temos uma aqui, outra aqui e outra aqui. Vem só 3 aqui, né? Se tiver mais alguma aqui, eu me corrijo depois. Conector EPS de 8 pinos, né? Para alimentação do VRM do processador, né? E tem a conexão 24 pinos padrão. Isso aí é normal, né? As conexões aqui... Tá, tem uma pessoa que fez uma perguntinha, eu vou dar um parênteses rapidinho aqui, tá vendo? Sobre esses conexões de painel frontal. O pretinho, né? É o de Power, Power SW. O azulzinho é o Reset. O verdinho é o Power LED, né? Que é a luzinha de funcionamento. E o vermelhinho é o HD LED, que é a luzinha de indicação do HD, tá? Bem simples, tá? Não tem muito mistério, tá? Só um parênteseszinho rapidinho, tá? Esqueci de falar um dia no vídeo sobre isso. Em relação às conectividades aqui do espelho, escudo... É escudo, seria mais correto falar que é um escudo, né? Muito interessante isso aqui. Isso aqui, eu acho bem bonitinho que ficou. Até uma bonitura com umas facas, até topo de linha, né? Como a minha mesma, minha pessoal, a Prime X470. É bem legal. A gente pode ver aqui que temos duas conexões PS2. Quase em desuso, mas tá aí, né? Temos aqui, aparentemente, são duas, quatro, seis portas USB 2.0, né? E duas, três, ponto zero. Rede gigabit. A gente vê também um som, vamos dizer, parece um pouquinho melhor, né? Já que ela tem essas conexões aqui, né? Tem saída digital também, né? Então, já é interessante. Vamos partir, antes da gente ligar ela, eu quero dar uma olhada no VRM dela. Vou até trocar um pouco as ordens, né? Pra gente estar falando sobre isso. Eu quero dar uma olhada no VRM dela, vou dar uma pausa, vou tirar essa fã aqui, né? Pra olhar com calma, né? Já que essa placa não é minha. Então, vou fazer com calma aqui pra gente ligar tudo certinho. E já volto com vocês. Bom, gente. Voltamos aqui. E agora, tá? Removi aqui essa parte da fãzinha. Tá uma fãzinha pequenininha, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Tem um thermal pad, né? A gente vê, tá? Esses MOSFETs aqui, os jogadores de voltagem, né? A gente vê aqui, ó, tudo. São oito indutores, né? E a gente pesquisando aqui, eu consegui fazer a seguinte conclusão, tá? Não ficou bem claro, mas a minha análise foi o seguinte. Ele tem dois tipos de MOSFETs, tá? Trabalha com os MOSFETs SM4522NH. E também trabalha com os MOSFETs SM4377. Os MOSFETs trabalham bem até 100 graus. Vai até 150. Mas quando passa de 100 graus, começa a perder eficiência. Vai perder eficiência quando a temperatura, mas perde uma eficiência maior quando ultrapassa os 100 graus. Sobre o número de faces, que é interessante, a gente consegue ver que o PWM tá aqui. Não sei se vai dar pra ver alguma coisa sobre ele, tá? Mas eu aproximei e vi que o modelo dele é o P1649Q. Esse PWM consegue controlar até quatro fases. Então fica mais ou menos subentendido o seguinte, que seriam, ó, dois indutores, dois conjuntos por fase, totalizando quatro fases. Bateria dessa forma, né? Então a bateria é quatro fases. Contra, na verdade, a X99RS9, que ela tem três fases só. Então essa bateria tem um PRM um pouquinho melhor, né? Que a X99RS. Desculpa, o X99RS9, corrigindo. Então, a gente vê que esse aqui é o conjunto, tá? De VRM da placa-mãe. Pro seu que tá instalado aqui, tá um Xeon E5-2666V3. Ele tem dez núcleos e 20 threads. A gente quer fazer um teste de stress com a Aida64, pra gente ver como vai trabalhar esse VRM. Também, com essa fãzinha, embora ela seja pequena, ela acaba auxiliando a dissipação do calor desses reguladores de voltagem. O PWM não é muito beneficio, ela já quer que ele fique por aqui, mas ele não é um componente que esquenta tanto assim, como os próprios reguladores. Então, acredito que essa placa vai trabalhar bem, até com 2670V3, sem muitos problemas. Passando disso, já começa a ter algum problema, e eu não recomendaria, tá? Então, no de margem, a análise da placa, eu vou encerrar essa análise por aqui. E eu vou tá ligando, né? Agora, montando aqui, botando essa plaquinha de vídeo aqui, o Camargo R7, a gente vai ligar o computador, rodar uns testes de stress, pra gente ver, tirar mais algumas análises em relação a temperaturas que a gente vai obter na placa com o nosso termômetro, beleza, gente? Então, já volto com vocês. Bom, gente, voltamos aqui. E esse aqui é o setup da placa-mãe, tá? Não é nada especial, aquele setup cheio de interface, com mouse, com tudo. Não, é um setup simples. Mas, é funcional. A gente vê aqui que tá o modelo que deve, a versão da BIOS que tem nela, as informações aqui, tudo certinho, né? Eu coloquei 32GB de memória, 4,8GB, vai enxergar o quad-gêner, ver se vai funcionar realmente mesmo. É... A minha avançada aqui tem essas opções aqui, eu vou deixar pra vocês uma por uma, tá? Mostra rápido, vocês pausam o vídeo, caso vocês queiram ver alguma coisa mais detalhada, né? Ó, vou entrando aqui. Configuração de serial, ó, configuração de informação de monitor. Então, a temperatura é 15 graus. A gente sabe que isso aí tá errado, tem como se fosse tão frio assim. Informação, porque não é muito verídica. Os sensores dela não são muito precisos, tá? Acho não bem claro. É... Aqui a rede, né? Uma Realtec, eu mostrando aqui, né? Modeling da rede, GBE, Gigabit, né? Drive Heels, tipo, uma chamada da rede, que é uma Intel Pro 1000, né? Como eu mostro aqui. Aqui eu mostro algumas configurações, tá? Em relação a uma Bov 4G, tem suporte a Bov 4G, se vocês quiserem investir nisso. Psex Express 2 para mexer alguma coisa que vocês quiserem também, né? A gente vai custar cable. CSM Configuration, isso aqui é interessante pra usar em... E quando for usar Legacy, né? Aqui tá UEFA e Legacy, pode pegar as duas. Mas se você quiser colocar apenas uma, né? Ou quer desabilitar a usar só UEFA, a configuração por aqui, tá? Configuração pelo vídeo, enfim. Configuração do NVMe, não tem nenhum NVMe conectado. Né? USB, pode mexer no configurador junto com USB. Tá? Basicamente só isso. Aqui é um pouquinho mais avançado. Processador. Vou mostrar o processador da mostra aqui. Só que a gente fizer só que a gente 1. Né? Tem muitas placas. É... 21. E que... Principalmente quando não era servido mesmo, tinha suporte a 2 processadores. Então, essa aqui é só 1 mesmo, tá gente? Até porque pra jogo não faz sentido ter muitos processadores não. Ó. A gente vai ter informações passando bem rápido. A gente pode mexer por aqui. Habilitar o Hiper Threads. Habilitar. Né? Habilitar a VMX. Ó. Pode mexer no que vocês quiserem aqui. Tá? Apera controle de energia. Se o que é eficiente. Quantificar, né? A gente até consegue fazer um... Aumentar um pouco a frequência por aqui. Alguma configuração. Tá? Tá vendo. DRAM vai mexer na DRAM também. Né? Opções aqui também. API. Sobe. Deixa eu mexer aqui. Você tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tô passando rápido. Vou te pausar se vocês quiserem ver alguma coisa. Memory. Processo de memória. Tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver só a gente processar de frequência. Lembrando que esse processo de você 1. 1666V3 é limitado a 2.133 MHz. Se não, a gente ainda tem memória com frequência mais alta. Que a gente não vai conseguir melhorar a frequência. Então, compra memória 2.400 ou 2.133 MHz. Porque 2.400 vezes é até mais barato que o 2.133 MHz. Então, pode de repente pegar a 2.400 MHz mesmo. Né? Mas não vai funcionar a 2.400 MHz. Deixando bem claro. Ok. Passando aqui rapidinho. Tá? Não tem muita coisa pra mexer. PCH configuration, né? É muita coisa, gente. Que tem nessa plaza pra mexer. Realmente é muita coisa. Tá? Tem coisa que a gente faz isso de mexer. Aqui é o GHC ou IDE. Caso você coloque o seu HD no seu PC um pouco mais antigo. Aí chegará na tela azul. Coloca em DMOD. Né? Ou em HCI, que é o mais indicado pra usar em SSDs. Tá? PC só com a configuração de SATA aqui também. Ah, que eu vim entrar aqui, desculpa. As coisas com as configurações iguais, né? Ah, tá o do MSATA. Então, pronto. USB. De novo. Segurança, né? Questão do som. As alhe, né? E... PCH Thermal Device. Tá aqui. Não vou nem mexer em nada, tá? Algumas configurações a mais também. Configurações de server. O que você pode estar vendo aqui. Muita coisa que você nem precisa mexer, gente. Realmente, você não entende. Não mexe. Não precisa amar que tá funcionando direito. Não mexe. Você pode acabar atrapalhando. Mas, você te ajuda a mexer, né? Tá? Tá acabando agora. Segurança, né? Você botar uma senha no setup. Recomendo que não bote, tá, gente? Isso aí... É que tirar a bateria até soma na maior parte das placas, mas não botaria. Aqui mostra a situação de boot, né? Você escolheu qual o HD que quer da boot. SSD no carro. Tô com o Ejinho. Tô aqui pra combinar com tudo, né? E é isso, gente. Só tem isso. Vamos salvar. Vamos entrar no Windows. Tá? Vamos esperar até o reiniciar. Aqui. Ah, esqueci de falar que eu vou dizer o diagnóstico. O set, tá, gente? Ele pode ficar de duas formas. Pode ficar, ó. Uma inicialização. B7. Erro de memória. Deixando claro, tá? O set, ele ia ficar em A-B, né? Ou A-I. A T-33 pode ficar. Mas não pode ficar com outro código, né? Se for com D6, alguma coisa assim. Que tá ali dando erro de memória. Vai ficar em A-D já, ó. B1, né? Tá iniciando. Ah, perfeito. Tá bom, perfeito. Pode ser a A também. Tá? Aí tá logo assim aí da fabricante, né? E é isso, tá? Tá ligado aqui na porta, como eu falei pra vocês, na porta SATA 3. Mas, reparei que demora um pouquinho pra inicializar, tá, gente? Não sei porque eu tenho que formatar a SSD em vários computadores, então pode estar meio bugado a inicialização. Mas, tá demorando um pouquinho, tá? Infelizmente, é isso, né? Mas, tá entrando, tá funcionando perfeitamente. Eu fiz alguns testes aqui em relação a uma placa antes, antes de testar pra vocês. Não perdi tempo de vocês também, né? Mas, vou mostrar pra vocês algumas coisas interessantes, tá? Então, gente, voltamos aqui mais uma vez. Deixa eu separadinho aqui, tá? Para ver a informação CPU com 29 graus, tá? Até acredito que seja mesmo. Tô com o termômetro aqui também. Pé dele, 29 mesmo. Eu vou... Eu vou te calhar um pouquinho. Tá, 28 e pouco. Tá condizente. Então, 29 graus tá batendo na processão. Tem as informações ali meia fora do normal, 120 graus e tal. A gente considera isso. Aqui mostra o modelo dele, né? O 2666 V3. Se quiser fazer um testezinho de stress, o pessoal vai ver. Um benchzinho que você... Vocês vão ver a pontuação que ele bate. Tá? É interessante, ó. Podem ver aqui, ó. 4.400 pontos, né? Uma pontuação boa. Sobeu 3.600, né? Se pensar bem. E no single thread, 380 pontos. Mais ou menos no Ryzen 5, 2.600. 1.800. Não está ruim, né? É uma pontuação até boa, né? Eu quero fazer também o benchmark de memória, tá? Então, gente. Tivemos um probleminha aqui. Uma seguinte estabilidade. Eu percebi o seguinte. Essa placa tem um problema bem grande de sensores. Por quê? Quando abre o A64, o rodo de stress, ela simplesmente congela. E não é exclusivo dessa placa aqui. O Varex99 tem esse problema. O que acontece? Eu tive que desabilitar o sensor do PCH, né? Você vai olhar, na verdade, aqui, ó. HW-1 e desabilitar em PCH. O HW-1 não funciona, congela ao abrir, tá? E é coisas realmente de sensor. Porque jogos e outras coisas funcionam perfeitamente. Inclusive, o próprio teste de stress, quando está sem sensor, funciona perfeitamente. Então, é um problema. A gente veio com o teste do máximo de pressão de 93, estamos com 30 graus, temperatura baixa. Quero fazer o primeiro teste de benchmark de memória, pra gente começar aqui. E aproveitando o incêndio, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Ó, uma olhadinha aqui. Ó, memory. Estamos operando em quad channel, tá, gente? Quatro canais de memória, ilimitado a 2, 1, 3, 3, né? Essas memórias também não são iguais, não é muito legal, tá? Uma dica que eu dou pra vocês. Quando for montar, monta os memórias com todas, com as mesmas latências aqui, ó, quad channel. Uma é CL15 e outra é CL14. Então, isso não é muito legal. Isso aí pode realmente causar instabilidade, né? No sistema. Aqui temos 55 mil pontos, né? Interessante. São mil megas, né? Na verdade. Vamos aguardar. Tá? Peguei a chamada aqui, ó. São do HyperX, né? Só a diferença aqui, duas CL15 e duas CL14. E ela puxou a menor, CL14, né? Mas nem sempre é legal, tá? Por isso que eu tô operando aqui agora em IDO, basicamente, a gente testa essa memória, né? Tô operando em 3.2 GHz, né? A gente pode ver aqui que é 10 barra 20, né? O Zio, né? É interessante. Enquanto eu falo na testa de memória, eu quero falar uma coisa pra vocês também, pro vídeo não ficar muito longo. Aproveitar eu desejo a conversar a falar sobre isso também. A placa-mãe não tem um X7 X99 Real, tá? Esse chipset aqui, pelo que eu pesquisei, esse ID8C54. É um chipset usado em 1.50, tá? Então, realmente, é um chipset X99 Real, pelo que eu entendi aqui, ó. Então, tá vendo que não aparece aqui, né? X99. A gente pode ver aqui na latência, né? Ficou 81.9 nanosegundos, né? Essa forma ficou o processador, vamos esperar também terminar. Temperatura continua em 46, que estressa bem pouco, né? Claro, que estressa alguma coisa, né? O processador precisa trabalhar, para as memórias trabalharem, né? Mas, é uma forma bem mais branda, de quando a gente começar a rodar um teste em cima dele. A gente tá com uma FPU, né? Aí sim, a gente vai ver as coisas esquentando. Quero passar um testezinho aqui nos... Regulados para a sua memória, aqui, ó. 28 graus, 29 graus. Temperatura no ambiente, a gente vê que tá uns 20 ou 23 aqui, ó. Aqui, ó. De cima. Tá bem tranquilo, tá? Realmente tá tudo tranquilo aqui. Tudo frio, né? Direitinho. Realmente tá legal. Acabou o teste, né? Ele foi dessa forma aqui, né? Ó. Certinho. Números aceitáveis, tá? Bons. Então, vamos agora começar o teste de estresse. Vamos abrir a estabilidade aqui. Né? Start. Vamos começar. O teste, né? Ó. Vai falar para 45, 47. Meu processador, né? Mas isso é questão da qualidade do pool, né? Não tem nada a ver muito com a placa, né? 51, né? Mas, mas, tá bom, ó. Deixa eu ver, ó. Tá com essa do trato dupla, né? Tem a extensão de vidro processador aqui, ó. 0.9, não chega nem 1 volt, né? Interessante. 55 graus. Tá valendo em 100%. 135 watts de TDP esse processador tem. Interessante, gente. Interessante. Tá? Pode ver que todos os núcleos estão sem estressar. Botei a urgência de estarem a fazer aqui do próprio Windows, né? Ó, 100% de uso, tá? Ó, 100% de uso. Em todos os núcleos. Vamos abrir aqui o que você mostra aqui. Não vai ser par, não vai ser. Ó, 100% de uso. Todos os núcleos são estressantes. Interessante. Interessante. É, não passa os 60. Eu vou passar os 60, sabe o que eu falei. Mas, tá bom. Vamos começar agora nossa bateria de teste aqui, né? Com termômetro. Vamos trabalhar aqui. O cipador não deve estar muito quente. 28, ó. 35 aqui, ó. Marazinho mais quentinho. Quentei que eu sou 37. Ó. Vamos fazer aqui os indutores ali, ó. PWM, gente. PWM tá frio, ó. Ah, tá 31, ó. Tá bem fria, tá, gente? Realmente tá bem fria em todos os aspectos a placa. Com essa placa de vídeo aqui. Só não faz sentido, mas só pra gente olhar também, né? PCH ali no cantinho ali, ó. 34. Aperturas boas, tá, gente? Tá dando conta do recado. Sinceramente, eu aconselho a até arriscar vocês usarem um 2670 nessa placa, né? Dá pra trabalhar até de boa. Ó. 38 aqui. Quase 40. Próximo àqueles indutores ali, ó. Mas é assim, trabalhando bem. Tá. Tem pra todo processador aqui, ó. Ó, o máximo que bateu por enquanto foi 69 do núcleo 1, né? 100% de uso em todos eles. Tá? É... Vai dar boas impressões. Vamos continuar a testes aqui. Tem mais muito pra mostrar em relação a isso. Só vou fazer uma outra bateriazinha aqui. E vou deixar uma opinião sobre a placa. Aqui, ó. 30. Não passa disso, gente. A placa não consegue passar de 50 graus nem ela em si. Vamos ver aqui no ciclo. Deixa eu pegar um negócio de um teste aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá 33, né? Bom, vamos lá, gente. É... Deixa eu pegar uma opinião sobre a placa. Bom. Minha nota da placa inicialmente, pelo convívio das conectividades que as pessoas que a placa têm, seria uma nota, vamos dizer, 8,5. Tá? É... Na minha opinião, é... Esses bugs te dão muito com o sensor da placa. A placa não tem muitos sensores. E os sensores que tem alguns são bugados. Acabam atrapalhando até a estabilidade que a gente quer fazer. Tá? Então, isso aí realmente é um ponto que pesa um pouco em relação... A ela. Tá? Ela tem 4 conexões SATA. Isso é bem interessante, né? SATA 3. É... E... Duas, provavelmente SATA 2. Isso aí não é nada mal. Se eu boto a quad channel, positivo. É... A rede gigabit legal também. É uma coisa que realmente, hoje em dia, praticamente é indispensável uma placa-mãe não ter uma rede gigabit, né? Tem que ter uma rede gigabit, basicamente, uma placa-mãe hoje em dia, né? Pra ser considerada uma placa-mãe legal, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, gigabit. Não vai estar em gigabit porque eu tô com o meu cabo só pra 100 MB aqui, né? Mas você pode ver que o controlador é um GB, né? Então é gigabit. Você pode até 1 GB. Ok? Dos demais, ela vem com esse suporte pra fã. Se você comprar uma fãzinha, essa fãzinha aqui, não sei a marca ao certo, como eu falei, essa placa desse kit não é meu. Eu não sei ao certo essa marca aqui, mas essa fãzinha aqui parece ser muito boa, né? Trabalhando bem, né? Em relação a NVMe, duas conexões NVMe, bem interessantes. Pena não ter dissipador, né? Não ter dissipador. É ideal que você coloque um se usar NVMe com velocidades muito altas. Não recomendo utilizar NVMe com velocidades muito altas nessa placa. Vai aquecer, vai perder performance. Utilizar NVMe de em três padrão, né? Alguma velocidade de 1800, 2000, alguma coisa. Utilizar de 3000, 4000. A placa também tem limitação disso. Vamos dar uma olhada em uma coisa interessante também, que eu esqueci de mencionar. Eu quero ver qual a geração da placa de vídeo, tá? Essa vai em... Vamos dar uma olhada aqui. Não for X16, quero ver o GPU-Z, gente. Quero ver o GPU-Z pra gente ver, tá? Acho que por aqui eu consigo ver também. Opa, eu até estresse, que eu não tô mais nem medindo, né? Não faz sentido o faculho aberto. Vou fechar aqui. Vamos ver as informações aqui da placa de vídeo. Quero ver as informações da placa de vídeo. Pera aí, gente. Rápido. Eu vou fumar aqui. É mais fácil. Eu quero ver como eu tô operando a placa de vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos aqui. GPU-Z. Vamos lá. Abrir. Assim. Vamos lá. Vamos ver. Se eu tô operando em Gen3, isso é interessante, né? Realmente, sabe que essa placa não trabalha. Em Gen4, óbvio, né, gente? Ó, 3.0. Legal. Tá limitado aqui, ó. 1.1, porque eu não tô fazendo nada. Eu vou dar um estressezinho rapidinho pra mostrar pra vocês. A tendência é que suba. Subiu. Perfeito. Trabalho, então. Pensei com o express X16, 3.0. Legal. É, com a plaquinha de plaquinha de vídeo, mediana, tá? Uma R7265, tá? R727200. É isso, gente. É... A placa realmente tem uma conexão ali, aqui atrás. O espelho dela é um escudo, né? Um acabamento mais, parece plástico, né? Legal, né? Dá um acabamento bonitinho no gabinete. Não tem como esquecer na hora de montar. Positivo isso aí. O que realmente eu pego um pouco no pé dessa placa é em relação aos sensores. Sensores dela realmente não são muito confiáveis. E não... E travam alguns programas de benchmark de teste. Então, realmente, é uma coisa que me chama um pouco a atenção. É... O coolerzinho ajuda aqui em cima, né? Pode fazer um ruidinho um pouquinho mais forte, né? Mas, ainda assim, não é nada absurdo. Mas faz um ruidinho, né? E é isso. Pra quem a diagnóstica é positiva, é interessante. E é isso. Por isso que justifica a menor nota 8,5. É uma placa que consegue trabalhar até com 26,70. Sem problema nenhum. Não recomendo investir em processos com 24 núcleos, 12 núcleos. 12 núcleos até pode com 26,70. Mas 24 núcleos, 16 núcleos. São processos que vão estressar mais esse VRM. Esse VRM realmente tem 4 fases, né? O PWM controla até 4 fases. É... Tem multiplicadores, divisores, enfim. Mas, mesmo assim, o ideal é trabalhar até com 26,70. Mas é uma placa boa, né? Até porque, pra jogo, né? Uma das melhores opções no mercado que a gente tem hoje em dia. Esse 26,66 V3 é uma boa opção. O 26,70 é uma boa opção. O 26,40 é uma boa opção também. Então, essa placa aqui consegue comportar bastante. Me perguntar, hein? Última questão. Essa ou RS9? Em questão de botar processos mais parrudos, eu escolheria essa, tá? Em questão de uma placa com sensores melhores, trabalhar com 26,30, 26,40, eu ia de RS9. Nessas condições. Mas essa placa aqui aguenta mais no tranco do que RS9. Isso aí realmente é verdade. Beleza, gente? Então, é isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação dos meus vídeos. Se for alguma dúvida, conte com a gente nos comentários. É isso aí. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho